Falar em continuidade, vereador Aristeu Nunes, a gente viu alguns projetos seus que foram aprovados pelo Executivo e você tem trabalhado e concedido muito bem a sessão. Queria que você falasse também agora para a gente sobre o campo de futebol lá do povoado Firmino, o cemitério também que realmente foi discutido hoje na tribuna. Isso, hoje nós votamos aqui o projeto de lei onde autoriza o Executivo a comprar um terreno de 20 hectares para a construção de um cemitério em Presidente Duda, para que a gente possa enterrar os nossos entes queridos da melhor maneira possível. Haja vista que o cemitério aqui do centro, o cemitério Santo Antônio já está superlotado e o do bairro São José também. E o do bairro São José existe uma grota que passa no meio do cemitério. Então o prefeito Raimundinho e os colegas vereadores aqui aprovaram todos, sem exceção por unanimidade. Então estão todos de parabéns. O prefeito pela sua bondade em ter enviado esse projeto à Câmara e os vereadores por ter aprovado. E o campo de futebol no povoado Firmino é um requerimento de minha autoria. Eu quero agradecer ao prefeito Raimundinho por ter atendido e os colegas vereadores por ter aprovado também a dotação orçamentária para incluir no orçamento o recurso para comprar um hectare e meio para a construção de um campo de futebol no povoado Firmino. Significa que o prefeito tem ouvido todos os vereadores e também os secretários. Um governo que tem dado atenção não só ao secretário como também à casa. Um governo transparente, como o prefeito sempre falou, um governo transparente, um governo onde está começando a mostrar resultados. Nós já podemos ver a cidade ficando azul e branco com as cores da gestão do prefeito Raimundinho que nos primeiros meses todos nós sabemos a dificuldade com FPM bloqueado, atraso de salário. Mas agora o prefeito Raimundinho deu a marcha quinta no carro, na gestão e começou a desbandar de obras em todas as cidades. As estradas, como foi cobrado aqui por alguns vereadores, o nosso líder de governo esplanou e disse que vai ser tudo feito, mostrou já um cronograma de obras, então a gestão está de parabéns.